Já vou começar o vídeo, gente, colocando o bolo nessas duas formas aqui de 25cm Essa é 25x8 e essa é 25x10, tá? E aí eu vou assar duas vezes essas duas massas aqui pra fazer o bolo Já botei uma no forno, gente, agora tá indo a outra Gente, por enquanto aqui o bolo tá no forno, deixa eu mostrar pra vocês o quarto de Aurora Mudamos as duas estantes pro lado de cá Tá? Lembrando que essas estantes não vão ficar nada, vai ficar no máximo fralda, tá? Porque é por enquanto que a gente não tem os móveis ainda E olha isso que a gente pediu na Shopee, que já chegou, que coisa mais maravilhosa São os pedidos da Shopee que eu quero mostrar pra vocês Os pedidos que a gente fez Chegaram alguns, não chegaram todos Mas eu vou mostrar pra vocês alguns, né? Primeiro esse quadro, né? Esses quadros e o nome dela, Aurora Leora Que tá em rosé gold, não sei se dá pra ver no vídeo, mas ele é metalizado, né? O rosé E aí aqui, gente, tá o lixinho, né? Que a gente já tinha Pra colocar fraldas Eu usei esse cesto De pano da girafinha Que o quartinho dela não vai ser safari, tá? É tema de bichinhos Então vai ter vários bichinhos E ele tem as alcinhas aqui Foi super baratinho também na Shopee E eu quis assim, pra ficar bem diferente E aí vai ser o kidzinho, né? De colocar fralda e ali de colocar roupa suja E, gente O que mais aqui da Shopee? Chegou Essa sandalinha aqui, ó A coisa mais linda E Essa daqui também Chegou Essa aqui mesmo É uma sandalinha mesmo, né? Rosinha Foi bem baratinho na Shopee Porque eu não quero comprar aqui na minha cidade Porque na minha cidade tá muito caro E aí eu comprei Comprei Esse aspirador Nasal, né? Pra limpar a melequinha do neném E essa escovinha também De gengiva E de língua, né? Que fica cheio de leite assim Na boquinha do neném E, gente Comprei também Vou dar aqui Fraldinhas que ela tava precisando Ó Várias fraldas Comprei cinco E ela já tinha três Agora tem oito Aí eu não vou comprar mais não Só se eu ganhar Tá? É Pedi dois lençóis Não consegui dobrar Lençol De botar No berço Comprei Essa pantufinha aqui, ó De Bichinho Aí eu comprei Isso aqui Que eu vou mostrar pra vocês Também Comprei esse conjuntinho Que vem a camiseta E A calça Comprei Três shortinhos Rosa, verde E Um bege E comprei Camisetinhas Tá? Eu não vou abrir Só camisetinha normal Ó Essa daqui Essa de granulado Uma rosa E uma azul E por último, gente Até o momento, né Porque hoje ainda vai chegar Algumas coisas Eu mostro pra vocês É Esse macaquinho Ó Aqui na pontinha Como é É Amarelinho Com bolinhas pretas Esse vestidinho Que foi o pai dela Que escolheu Que ficou apaixonado Primeiro vestido dela É E eu peguei Porque Ele não aperta Em nenhuma parte Esse vestidinho Por isso que eu escolhi Que a gente escolheu E esse macacão também Que a gente escolheu Ele é P, né Mas é um P enorme Que eu considero um G, viu, gente E aí eu deixei no cabide Porque são roupas Que ela vai usar Mais pra frente Porque São grandes Tá vendo E aí, gente Por enquanto De novidade É isto, né Que eu mostrei pra vocês E aí hoje vai chegar Três pacotes da Shein Eu vou mostrar pra vocês Tá E ó Ficou bem lindo Aqui vai A cômoda, tá Aqui antes estava A A estante Então Eu não tinha pintado Mas aí eu vou Pintar aqui Mas o quarto Já tá todo pintado Que a gente pintou De branco E é isso, gente Ó Comprei mais coisinhas De higiene pra ela Fralda também Já tem bastante Né E aí Esses daqui Eu tô deixando pendurado Porque São roupas que A gente vai pendurar No guarda-roupa dela Não vou deixar assim Dobrado na cômoda Gente Os bolos já saíram No forno Aí agora eu tô esperando Pra poder Esfriar Pra desenformar E lavar a forma Pra usar Aí aqui Eu tô cozinhando Recheio de beijinho Né Que é Coco Aí aqui tem 200 gramas de coco ralado 3 leites condensados E um creme de leite Ou Mistura láctea Tá Mistura láctea De creme de leite E E depois eu vou fazer O de brigadeiro Tá Porque é coco Com brigadeiro Esse bolo E aí gente Eu prensei o bolo Ó Bem altão Tá De chocolate Com coco Então gente Bora pra mais Uma narração Já falo logo Que eu tô aqui Foem Então minha voz Vai ficar bem Ruizinha aí No vídeo Eu já começo Espatulando Meu bolo Tá Com chantilly Branco Mesmo Pra poder Cobrir todas As imperfeições Desse meu bolo Tá Esse bolo É de 25 por 15 Ele é bem alto Essas partes Mais escuras No bolo São recheio De brigadeiro E as mais clarinhas São recheio De beijinho E aí eu já começo Com meu saco Sem bico A colocar Chantilly Nesse bolo Pra gente Espatular Esse bolo Vai ser um bolo De dois andares A cliente não quis Um bolo Todo verdadeiro Porque A festa seria Eita Meu Deus Pra poucas pessoas Olha minha barriguinha ali Muxinha Que eu tava com fome A bichinha E aí O andar de cima Era fake E aí eu tô Espatulando o bolo Como eu sempre faço Normalmente Aqui na minha cidade Tava frio Então tava ótimo De trabalhar com chantininho Tá E eu vou fazendo isso aí Alisando a parte de cima Alisando o lado Vou ajeitando tudo Tentando deixar o mais Perfeitinho possível Né E aí gente Na parte de cima Eu resolvi fazer Uma espiral Esse bolo gente Ficou cheio de detalhes Assim Que Acho que só quem é Confeiteira Você vai perceber Sabe Essa espiral em cima Tudo foi Bem pensadinho E aí gente Eu comecei a fazer As respingos no bolo Né Que tinha E aí Como que eu fiz Vou ensinar pra vocês Eu peguei um pouco De álcool de cereais E coloquei também Corante E comecei a sacudir No bolo Tá E aí eu fiz isso Com várias cores Você tem que testar Antes Né Eu sempre testava Na pia Ou em cima do bolo Primeiro Pra ver se escorrer Tá Porque se escorrer Vai manchar Seu trabalho todo E aí Eu fiz com verde Depois agora Com azul Fiz com amarelo Também E ficou bem bonitinho Né Ficou parecendo No Brasil Mas aí depois Eu vim com vermelho Que era o tom do bolo Também E o vermelho Deu todo um tchan E ficou muito lindo Sujou até a bandeja Só que como eu falei Né Esse bolo Tá cheio de detalhes E eu não limpei A bandeja Achei que com a bandeja Bandeja Eita meu Deus A bandeja suja Assim ficou legal E taquei glitter Tá Depois eu comecei A fazer aí O bolo de isopor Esse era um bolo De 10 Centímetros De altura E depois eu coloquei Mais um disco De 5 centímetros E enrolei com papel Filme E aí eu usei O mesmo chantilly Do bolo Grande Né O que sobrou Porém gente O chantilly Já não tava mais legal Tava bem poroso E aí eu tive a ideia De usar uma espátula De textura Né E aí eu procurei Uma espátula Cheia de dentinho Os que ficou parecendo Tipo uma folha de caderno Sabe Os As As listrinhas Gente Olha como ficou legal Tá vendo E aí ficou bem melhor Depois que eu passei a espátula Não tava mais tão poroso assim E aí ficou ideal Pro que eu queria Né E aí eu fui ajeitando As imperfeições Ih gente Eu fiquei apaixonada Por esse bolo Esse bolo ficou muito lindo E aí eu comecei A ajeitar a parte de cima Novamente E Tirar né As pontinhas Pra ele ficar bem retinho E aí gente Fiz a espiral Também E nessa parte de cima Era pra fazer Inspirado nesse bolo Que tá passando aí Pra vocês Que na verdade Foi a mescla Né De dois Bolos Aí gente O vermelho Ficou muito líquido E aí eu me atentei E nos próximos Eu fiz Um pouco menos líquido E gente Como que eu fiz isso? Chantilly Corante E leite condensado Aí a gente Mistura bastante Pra ficar mole E faz com a colherzinha Esse é o melhor drip Que existe Não gasta chocolate Nem nada Já gasta o que você Já tem fazendo O seu bolo Tá? Então é ótimo Economiza E eu acho mais fácil De fazer E aí eu fiz o mesmo tom É... Vermelho, azul, verde E amarelo E esse bolo Foi a junção Desse bolo Que eu mostrei antes Pra vocês E desse daqui Também Que eu vou mostrar agora Foi a junção Desses dois bolos aí Né E o tema Era toquinho Aquarela Aquela música de toquinho Né Que todo mundo conhece E aí gente Ó Vocês percebem Que os outros drips Eu deixei menos mole Porque o vermelho Escorreu demais E não era isso Que eu queria Né Eu queria que escorresse menos E aí ficou bem bonito Tá vendo? E aí na parte de cima Eu continuei fazendo As ondinhas Né Com as cores Né Ficou meio mesclado E aí depois Eu fiz um furinho Com a faca Pra colocar o topo Que ia me ajudar A transferir esse bolo De isopor Pra outra parte Do bolo Né E aí não tava Encaixando direito Eu cortei E aí finalmente Encaixou Aí na parte de fundo Eu passei uma espátula Tá E coloquei ele Em cima do meu bolo Vocês veem que ele Não ficou legal Mas também não tinha problema Porque E é mais um detalhe Eu peguei esse bolo aí Esse bico aí Gente, tô falando tudo errado E infelizmente Editando aqui Eu percebi Que eu não consegui Gravar direito Essa parte Minha mão ficou Na frente da câmera Mas aí eu tava fazendo Uma cordinha azul Gente, ficou horrível Isso aí A filmagem No caso Porque não deu Pra vocês verem Mas eu tava fazendo Uma cordinha azul Pra representar o mar Porque na música Tem um barquinho De papel E a gente vai colocar Nesse bolo aí também Vocês vão ver E aí ficou assim E aí eu comecei A colocar os scraps Tá Esses scraps Fez misturado também Nos dois bolos Se vocês perceberem Tinha uma aquarela Lá em cima Tinha aquele quadrinho Que eu esqueci o nome E aí começou a entrar As pinturas de toquinho Da música A gaivota O sol As nuvens Vai entrar também Um castelo Vai entrar um caro de coisa Olha o barquinho aí Que eu falei pra vocês E aí ficou perfeito Muito bonito Eu tava decidindo Onde colocar esse castelo Gente, olha isso Que coisa mais linda Esse bolo Ignorei a bagunça lá atrás Olha que lindo O marzinho Com o barquinho Né As cores E aí pessoal Gostaram desse bolo? Por quanto que sairia Aí na sua cidade? Aqui sairia 350 Mas eu acabei cobrando errado Cobrei 300 reais Mas era pra sair A 350 Com o bolo fake Em cima Tá? Foi eu que cobrei errado mesmo Mas Enfim Gostaram? Gente Terminei o bolo Tô almoçando agora Mas neto Tchau, tchau Gente E aí Neste instante Eu vou entregar o bolo Tá? Porque na minha cidade Resumei fazer frio de novo E é isso Gente O bolo ficou lindo Não foi? Eu vou entregar Descer aqui perto De onde eu moro E já volto Gente O que? Ai que susto Gente Eu acabei de entregar o bolo A cliente amou Graças a Deus Ficou lindo Eu ia gravar gente Só que não deu pra gravar Lá dentro do salão de festa Mas É isso Ela deve Pegar foto E aí eu mostro pra vocês Um beijo E até o próximo vídeo